Oração da meia-noite Grandes vitórias estão para acontecer na sua vida Prepare o teu coração, eu estou me preparando para fazer com você a poderosa oração da meia-noite Mas o Senhor está me entregando palavras para eu falar para você O Senhor manda te dizer que tem um tempo de vitória para chegar na sua vida O Senhor manda te entregar algo da parte dele nesse momento Existem grandes barreiras, enquanto eu estou falando contigo O Senhor me mostra como se fosse um muro, uma muralha que cai Uma muralha que se despedaça e cai Aleluia, é muito forte, eu estou sentindo a presença do Altíssimo nesse momento Eu vejo um grande muro que cai no chão No mundo espiritual, debaixo das divinas revelações Isso quer dizer que Deus está para quebrar toda a impossibilidade Tudo aquilo que você queria, tudo aquilo que você sempre buscou, mas nunca conseguiu conquistar Pois tinha muitas impossibilidades, barreiras O Espírito de Deus vai fazer cair por terra O Espírito de Deus está para trazer um tempo de felicidade para você Sabe por quê? Porque você é uma pessoa perseverante Porque você é uma pessoa que confia em Deus Sim, sabe o que Deus está me falando sobre você? Sobre você que está ouvindo Pois Deus está me tocando e me guiando para falar Que muitas vezes, seu coração, muitas vezes você até fica triste Muitas vezes você até sente fraqueza, desânimo Mas você nunca desistiu E é isso que Deus olha em você E Deus, Ele te abençoa Porque você, apesar de todas as lutas Que você já passou e tem passado Você nunca perdeu a fé nele Várias vezes, o inimigo já tentou Já tentou se levantar E se levantou contra a sua vida Para você não acreditar em Deus Para você perder a sua fé no Senhor Para você até blasfemar Deus, Ele me diz nesse momento Que eu estou orando por uma pessoa Aleluia, eu estou sentindo muito, muito forte A presença dEle nesse momento E pode ter certeza que nada acontece à toa Eu não estou falando com você à toa Eu não estou falando nesse momento com você à toa Quem está dirigindo as palavras que está saindo da minha boca É o próprio Espírito Santo É o próprio Espírito de Deus Aleluia, e Ele manda te dizer Você já passou por muitas lutas Por muitos momentos difíceis Mas não perdeu a sua fé em mim Por isso, eu estou para trazer um tempo de vitória Eu estou para trazer um tempo de honra Eu estou para trazer um tempo Aonde todos aqueles que não acreditaram na sua história Verão o meu agir na sua vida Manda te dizer o Senhor Aleluia Santo, santo é o Senhor Deus me toma nesse momento para dizer para ti Que a sua fé nele vai trazer o galardão para a sua vida Sabe o que é galardão? Galardão é recompensa Aleluia Eu digo para você As lutas que você já passou Nem se compara às vitórias que Deus está preparando para a sua vida Nunca perca a sua fé em Deus Ele é contigo E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você Estamos nos preparando nesse momento para orar Nunca deixe de ouvir a oração da meia-noite A oração da meia-noite é uma chave de resposta É um horário espiritual É um horário que até a Bíblia fala sobre esse momento A Bíblia diz que os homens de Deus estavam presos e algemados E nesse momento da meia-noite eles oraram E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para quebrar as algemas A Bíblia também fala que a meia-noite muitas pessoas são perturbadas Tomadas por forças ruins Por isso que se todo mundo soubesse Não deixaria de ouvir e de orar a meia-noite Independente também do momento que você está ouvindo esta oração Pois eu sei que muitas pessoas ouvem esta oração durante o dia Essa oração é tão forte Que em qualquer horário que você ouvi-la Sua vida será abençoada Eu quero que nos comentários você escreva o seu nome completo E a seguinte frase de poder Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esqueça de fazer isso Quando você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual Se você ainda não deixou o seu gostei, clique em gostei Isso vai fazer com que outras pessoas conheçam esse canal E sejam abençoadas da mesma forma que sua vida está sendo E se você não se inscreveu ainda e você quer receber todas as outras poderosas orações da meia-noite E também as outras orações que eu coloco em outros horários Você deve clicar em inscrever-se Que está em letras vermelhas Você não vai pagar nada por isso Clique em inscrever-se Ative o sininho Clique no sininho Também na palavra todas Desta forma, tudo que eu colocar aqui em oração Você será uma das primeiras pessoas a receber no seu celular Prepare o teu coração Vamos falar com o Todo-Poderoso Pai querido e Pai amado E debaixo desta oração Eu quero, meu Deus, declarar a vitória Eu quero, meu Deus, declarar que por mais que o inimigo tente se levantar Por mais que o inimigo se levante Meu Deus, ele vai cair por terra Porque, meu Deus, se o Senhor é por nós Quem será contra nós? Não há inveja Não há olho grande Não há doença Perseguição Nenhum agido inimigo poderá contra a nossa vida E contra a nossa história Pai, eu levanto a minha mão nesse momento como profeta E aonde, meu Deus, a minha voz estiver chegando Que chegue, meu Deus, o teu poder Que chegue, meu Deus, o poder do Senhor Que cura, que liberta Que quebra as amarras Que despedaça os grilhões Que faz, meu Deus, com que o milagre aconteça Nesse momento de oração Eu sei, meu Deus, que tem Nesse momento comigo agora Dezenas, centenas e milhares De pessoas orando E eu creio que os céus estão se movendo E o milagre vai acontecer Levante uma de suas mãos E repita comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre E você diz amém Diga graças a Deus Ovelha querida Depois desta oração Você está debaixo da bênção Da vitória do Senhor Olha, eu quero que nesse momento Eu quero pedir a você como seu bispo Que nesse momento você deixe o Espírito de Deus te usar E você envie esta oração Para o maior número de pessoas que você puder Inclusive para pessoas que você nunca enviou Uma oração minha Amém Se eu não te entreguei o seu salmo Pois são muitas pessoas todos os dias me pedindo Depois que você compartilhar Você pode ir no meu Instagram O Instagram Bispo Bruno Leonardo Se você não me segue lá, me siga E na última postagem No último vídeo Você me pergunta Qual o salmo da minha vida Essa madrugada Estarei também respondendo A muitas pessoas Que Deus e os céus te guardem E que Jeová Rafa te abençoe Amém E que por mais Amém 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 Amém